Música Imaginário, um mundo de imaginação bem pertinho de você aqui no Cascavajo Teleshopping, sempre com muitas novidades em presentes, dicas aqui inusitadas, presentes originais e hoje a gente vai mostrar pra vocês uma linha aqui completa de bolsas. Atenção, meninas que estão nos assistindo, olha só a linha aqui da Imaginário, gente, de bolsas, que lindos. Uma mais bonita do que a outra, com design todo diferente, olha só, é uma peça exclusiva, hein? Uma peça única aí pra você, tem pra vários estilos, vários gostos. Olha essa aqui moderna. Essa aqui também, ó, com bolas. Olha só que linda essa também. Com os corações bem romântica, toda diferente. Bom, como eu falei, tem opções pra todos os gostos aqui, todos os estilos, aqui na cor preta tem também azul marinho. Olha essa listrada aqui, moderna também. Pra as meninas que estão nos assistindo, olha só quantas dicas aí de presentes. Gente, olha só essa bolsa, era de R$149,00 e agora R$105,00, gente. R$105,00 na bolsa linda como é, só com tecido bem bacana mesmo, com esse laço branco, né? Nunca sai de moda. Bom, agora outras novidades que a gente separou pra vocês agora, que você que já tá se organizando aí, ó, pro ano que vem, as agendas de 2013. Tem várias opções, olha só. 2013, tem essa um pouco mais pras meninas também aqui, ó, com flores, com a espiral aqui em vermelho. Tem um pouquinho maior. 2013 já, quem está se preparando, ó, essa também pros meninos. E agora a gente vai mostrar aqui essa linha de tênis, que é do All Star aqui, do Converse. É uma parceria com a Imaginário, gente, que produziu tênis lindíssimos, exclusivos também, super originais. Olha esse com coraçãozinho, que bacana. Esse aqui das gomas, ó. Esse rosinha também super delicado, agora essa cor super na moda, né? Scand colors, muito legal. Bom, a Imaginário, como a gente sempre fala, tem uma infinidade de produtos. Se a gente fosse mostrar tudo que a loja possui, com certeza a gente ia ficar o dia inteiro aqui mostrando. Olha só agora essa variedade de bolsas também. Assim como a gente mostrou as bolsas, tem as mochilas. Olha só, na mesma linha, essa aqui tem o tênis que a gente mostrou ali também. Aquela ali. Olha, gente, que linda a variedade. Essa toda moderna, olha. Tem aquela mais delicada pras meninas, um pouco mais, né, delicadinhas aí de flor. Tem aquela lá, ó, você que gosta de viagens. Essa aqui também com esse design todo diferenciado, super moderna. E outra novidade são os headphones, né? Os headphones vieram pra ficar agora, é uma super tendência. E tem várias cores. Olha aí esse espelhado, que bacana. Tem aquele no pink também, tem no preto, tem esse outro modelo aqui, ó. Com azul. Uma infinidade também incrível. Essas são algumas novidades que você encontra aqui na Imaginário. Venha pra cá você também e dê uma olhadinha nos produtos que são originais e inusitados pra você. Imaginário, o mundo de imaginação bem pertinho de você. Obrigado. 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 Obrigado.